A gente vai mais cedo pra casa. Mulher, a velha e a anciana é preferencial. Mas ela quer ser normalzinha, ela quer respeitar a lei direitinho. Ela quer ser normalzinha, a menina diz o que, a Sol. Eu quero ser normalzinha, a menina diz o que, a Sol. Amanhã a gente vai pro ginecologista, viu? Já marcamos tudo, vai eu, a senhora, a Paty, a mamãe Ju e a Sol. Vai amassar o cu aí, né, do médico? Como, a? Vai amassar o cu, né? Não, mãe, ele vai ver minha chana. Mulher, eu vou fazer exame de sangue, aí eu tenho que urinar nesse potinho aqui, ó. É, nesse potinho. É, lá, ele tem isso aqui, pra ir, pra ir. É aqui, né, que lixa? Engraçado, né, mulher? Eu não tenho medo de uma. E tenho medo de agulha. Eu tenho. Tem um homem de meia de agulha, tá? Acredito, né? Acredito. Onde tem que tem aqui? Ah, meu Deus. Mas é rapidinho, né? É muito tubo. Muito tubo, viu? É 11? É 11 tubo? É. Vá, luta, vaga sem toques. Vou desmaiar. Vá, luta, cara. É 5. É muito. É doce. Vá lá, meu Deus, é doce. Ainda bem que não é 17. Vou colocar nele mesmo, tá bom? Tá bom. Vou apoiar. Vai ficar com a mão fechada, viu? Tá bom. Chá de ordem. Não, me dá uma intransparente. Chá de cidreira. Eita, vai? Para, fala, gente. Bora! Bora, passa, passa. Passa, passa. Mas é, a mãe é louca, a mãe é louca. Eita, que ela tá chega comendo. Claro, meu filho. Eu tirei 12 gris de sangue. Mas eu vou sair de novo. Vai na pilora lá. Lá comecei, mais a sol. Pão duro. Não tem que comprar nada pra gente comer. Qual o problema da sol? Qual é? O problema da assessora. Mão de vaca. Foi comprar uma bandeja de ovo. Saindo daqui, era 9 horas, 10 horas. Passando o ovo mais barato. E, sol, diga que não é mão de vaca, sol. Você é o quê? Eu sou econômica. Eu sou prática. Ela é cara. Ah, comer é caro. Mas eu tô secando. Passando o ovo. Querida, essa é finíssima. Comer ovo, comer ovo. Que prata, só deu. Que linda brincadeira. Já, debito do cão é esse. 50 reais um litro desse. Só cor, só pé. Eita. Eita. Tu tá vendo, Patrícia, que é a carne, a tesoura de ontem. Que era que ela fica bem bonitinha, né? Como a, amiga? Que era que ela fica bem bonitinha. Bonita, amiga. Não, bonita é uma palavra muito forte. Bonitinha. Não é inveja, né? Tô sem me vestir. Ah! Não sei o mulambu daquele e tu. Ah! E esse terceiro peito aqui? Terceiro peito? Eita, mulher. Mulher, tu tá tão bonita. Tu tá tão elegantérrima. Mulher, tu tá a cara sabe de quem. Tu tá a cara da Fátima Bernardi apresentando o encontro. Tu tá muito chique. Tá uma coisa assim, muito atriz global, da Globo. Aquela da atriz apresentadora que ganha milhões. Que tem assim, 80 anos, mas parece que tem 30. A senhora tá muito fina. Tá finíssima, senhora. Se o vídeo quer fazer, vai, vai. Ah! Elogio de filho não vale, amiga. Não conta elogio de filho. Porque filho fala só pra agradar a mãe. O papai da carteirinha. Que ela foi pra um hotel e pedir a carteirinha, a identidade. E aí? Diz ela. Ó, diz ela que foi porque pensaram que ela era de menor. Mas foi porque pediram, porque ela tem a aparência assim de velha. Aí queria confirmar mesmo. Entendi. Entendeu? Diz ela que foi porque acharam que ela era de menor. Só que deve ser por conta do tamanho. O que é, hein? Tá com a gente aí? Pendiram carteirinha pra Júlio Botel. Carteirinha de quem? Quer estudar, cuidar. De idosa. Não fui cuidar, fui estudar não. Vai pra onde, mulher? Vou pra Luana, vou tirar minha sebrancelha, vou dar dois cilhos, a vetar meus cabelos. O que vem do Cristiano Neto? O que tá aparecendo o Tony Ramos? Se eu rastro, né? Você tá tudo em velho, tá entendendo? Sim, mãe. Tem uma menina. De que? De que ver disso aí. Tem que passar um chique assim, Luana Souto, meu filho. Quem é a Luana Souto, mulher? É a que tem que cuidar da minha mãe. É a que tenta deixar ela bonita e não consegue. Coitada, querida. Luana Souto é quem cuida do Mega da minha mãe, querida. A mais falada de Fortaleza. A mais bombada. E a senhora tem inveja assim. Porque a senhora é doida pra botar o Mega com ela. E ela bota o Mega da minha mãe. E ela bota o Mega da minha mãe. Já tive mulheres? De todas as cores. De várias idades. De muitos amores. Com uma na terra do tempo fiquei. Com outras apenas um pouco me dei. Mulheres cabeça desequilibraram. Mulheres de uma, de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você me faz. Não foi porque você me fez. Você tá vivendo agora. Fala. Deixa eu ver. Xô, ela é passada. Ela é bonita, né? Ela é maravilhosa. E pessoalmente ela é mags. É. Né não? Mais sim. Vamos olhar aqui, o que tu acha? É Tóquio. Como é? Tu, 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 tu. Olha aqui, é. É, não te aceder a condicionada. Ah, gente, olha como é. Não, não te aceder a condicionada. Não, mas ela tá com problema, a condicionada, viu? Depois a gente vai... Eu tô caminhar, tô esperando só a minha amiga chegar mesmo. Que era quatro e meia, né? Quatro e meia. Mas tudo bem. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem a Buildshape? A Buildshape, amor, tem suplementos maravilhosos. E eu que tô... Olha, mulher, olha ali, ó. Olha, razão. Um beijo. Mulher, a gente fica aqui caminhando. E o pessoal fica olhando. Mas tu sabe que é olhando pra mim, né? Não, por favor. Olha ela. Olha. Minha companhia querida de todos os dias. Mas não veio ontem, né? Não. Não veio ontem porque eu não chamei. A bicha tava meio borocochou. Não, ela tava borocochou. Aí, ó. O carro, tu viu que o carro apitou. Pra mim. A senhora fica tímida, amiga, quando vem caminhar comigo. Por quê? Por conta da minha beleza. Ai, mulher, tu botou a roupa bem chamativa, né? Não, amiga. É porque quando o pessoal passa, o pessoal olha pra mim. Tu sabe que os olhares... Realmente. São sempre... Por favor. A roupa nem ou, pra destacar. Uma coisa bem pomposa. Ei, amiga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Entre eu e essa menina do meu lado, quem é mais gostosa? Você, né? Obrigada, por favor. Obrigada. Aceita. Vai no banco. Corre, corre. Bora, uma foto. Outra. 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 De repente, a pessoa vai trabalhar. Tu tá indo trabalhar? Vai trabalhar lá no Pão de Valeu Bar, viu, gente? Vão lá, que hoje tem resenha. Já tá fazendo a pública, amiga. Fala, tu tá vendo, mulher? Se cuide, viu? Tu tá vendo aí? Passada. Como é? Eu tava adivinhando que eu ia te ver hoje, sabe? Por quê? Porque amanhã é o teu aniversário, sabe? Amanhã é o teu aniversário? Ai, eu ia acordar de manhã pra te ver. Porque tu faz caminhada todo dia. Eu moro bem ali. Morta, passada. Pois parabéns, viu? Eu tô ocupado logo. Bicha, toda vez que eu passei, ela é uma cachorra. Cachorruna, uma beijo. Pois se cuide, viu? Olha. Ei, ei. Quem é a mais gostosa? Eu, ela. Você. Obrigado, viu, amiga? Amiga, por favor, aceita. É, mulher. Mulher, amor de fã, ninguém pode cachornar. Ai, mulher, tu acha? Ai, mulher. Que tu o quê? Meu Deus, pera. E vocês coisas da massagem aqui, é? Uhum. Olha ali, ó, as coisas da massagem dela, ó. E eu com a minha, e ela vem fazer uma massagem. Não, eu falto pra me mandar pra pessoa. Bora, vem aqui, ó. Aqui, ó. É teu fã, cara. O teu enteado? É o Hudson Lima. Do nada, um padeiro aqui. Bora aqui, uma foto, ó. Cozinheiro, pô. Aqui, ó. Um cozinheiro bufo. Eita. Tchau, outro abraço. Tá vendo, ó, todos. Nenhum olharam pra ti. E aí, mulher, o pessoal tá com inveja. Bija, por favor, né? O pessoal passa. Ó, pra essa atenção, já vem um homem, ele vai olhar pra mim, ó. Peraí, que não passa. Não passa. Oi. Peraí, meu povo, boa tarde. Tô aqui toda armadinha. Tá gravando pra minha aula de dança, toda fofinha, de sapatinho, tudo. E só vou tentar mostrar pra vocês. Vocês viram, né? Que eu estava fazendo balé, porque ela é baladinha, viu? Muita gente tá me perguntando por que eu estava de roupa. Que eu estava fazendo aula experimental. E olha esse sol, gente. Olha esse solzinho. Delicioso que eu amo. E aí, meu povo, tô aqui. Tô um pouco acabadinha, mas já vou dormir, menina. Eu tô com o som da bexiga. Tô descendo. Eu fiz aula de dança. E aí, agora, a princesa adormecida. Dormir. Boa noite. E até amanhã.